Pra você que tá reformando, pra você que comprou um apartamento novo, é tão bom quando a gente consegue comprar direitinho da fábrica. Isso significa economia e garantia também. Economia e muita garantia, muita qualidade. É copper vidro pra você. Quantas tonalidades você tem no vidro? São 5 tonalidades de vidro e 7 tonalidades de ferragem. E você tava me explicando que agora ficou muito mais fácil, muito mais prático, né? Você mantém limpar. É, muito mais prático e higiênico, né? Antes a porta corria num outro perfil lateral, agora ela corre numa guia flexível, né? Faz com que o box tenha muito mais segurança e higiênico. Não, com uma sujeira aqui, né? Exatamente. E ficou muito mais bonito. Quantas tonalidades você tem aqui pra escolher? São 7 tonalidades de perfil e 5 tonalidades de vidro. Fala. Isso no box, né? Certo. Fora isso, nós trabalhamos também com guarda-corpo, área de serviço, fachada de loja em cristal temperado de 10 milímetros. E no caso, é só a pessoa ligar, solicitar um orçamentista que vocês vão até o local? Liga, solicita que vai um técnico até o local, faz orçamento sem compromisso nenhum. Vamos dar uma ideia de preço? Um box como este aqui, ó. Se for um box de abril, está saindo a partir de R$ 150,00 divididos em 3 cheques iguais. Então, a partir de R$ 150,00 a pessoa já tem um box, você divide em 3 vezes o pagamento? Isso, um box dividido temperado. Gente, olha, é direto da fábrica, é um pagamento facilitado pra você. De acordo com as suas medidas, você vai ter um box aí de qualidade acima de qualquer coisa, não é assim? Sem dúvida nenhuma. E é só você ligar que eles vão aí no local fazer um orçamento sem compromisso. Maravilha, aproveita. São Paulo, interior e litoral. Liga para? 0800-1303-63. Olha, ainda a ligação é grata. Sem dúvida. 0800? 1303-63. É Copa de Vitro. A fábrica do box. É. A fábrica do box.